A ver, a ver... A ver, a ver... Hum... O que passou? Botiquín Botiquín Tenemos que salir... A ver, a ver... Objetos útiles... Objetos útiles sean... Dinero... A ver... A ver... Detergente... Detergente... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Wow... Que vista... O... Shiii... É isso Ok, não posso ir para lá? Quero ver... Não se pode A ver, sigamos... A flecha nos indica por cá Vamos vendo que há Sensor A ver... Ah, não, não, não Não, não manda por cá outra vez A ver... A ver... Veo o hueco do ascensor Aqui, não? Está impresionado Ok A ver... Não há nada por aí Bueno Eu posso te ver através da câmera A ver... 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 M***... M***... Uf... Más justas... Carai... Lo que é aconteceu... Tchau